A CIDADE NO BRASIL É a mãe dos outros Eu que aperto Vocês Olha, roubou minha garrafa Ai, ai, ai Vocês tem uma grande sintonia Parece que nunca brigam Ah, Denilson Denilson, espera desligar a câmera Mas se você sabe Isso é mentira, a gente não briga mesmo A gente Quando a gente fala muito baixo É que é o problema O bicho tá pegando Baixou a voz Aí é que o negócio tá sério Enquanto a gente tá fazendo É palhaçada Até com as meninas Quando eu sempre falava Vou te pegar Era palhaçada, é barulho, é pra assustar É pra não fazer tal coisa Quando ela só olha Tenta Tenta pra gente conversar Tenta que lavei história Aí era sério Mas a gente briga muito pouco Nem sei se a gente briga A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Aonde mora o Paçoca? Aqui Ué Cada coisa Na minha cama Na cama dos meus pais 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 Nossa, mas isso aqui Tá me passando É o telefone Tinha sete algarismos só Três, dois, dois, quatro, quatro, mil Era oito algarismos? Era dois, dois, quatro, quatro, mil Aí aumentou o três Dois, dois, quatro, quatro, mil Então E vocês veem que ela conhece o número, né? Viu por que eu falo? Três, dois, dois, quatro, quatro, mil Eu falo que eu tô bem Você tá bem É velha, menina A menina é velha Eu tô muito bem A menina é velha, sou eu? É por isso que sou bem, minha filha Mãe, não dá essa usadinha Que esse povo é abusado